Olá pessoal, esta é mais uma vídeo-aula da IS-2. Quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção. No final do vídeo, se gostou, dá um joinha, compartilha. Bom, hoje a gente vai mostrar a emissão da NF-E 4.0, versão 4.0, dentro do software IS-2 Automotive. Vamos lá então. Então estou aqui com um ambiente de homologação. O cliente da item 6 aqui, NF-E, ambiente de homologação. E vou fazer uma NF-E a partir deste pedido aqui. Então já está lançado aqui, é um produto que eu configurei certo aqui para a nota. Vou clicar em NF-E, sim. Gerou com sucesso. Gerou a 35.74, vamos aqui na tela da nota. Está aqui ela, né, ó, nota 4.0, homologação, né. Beleza. Vou gerar o XML. Vou enviar. E vou buscar o resultado. Aí, autorizado. Né. Não vou enviar por e-mail, né, não tem necessidade. E vamos deixar aqui abrir o... Aí, ó, está a nota na versão 4.0. Ok? Bom, o que mudou aqui na nota, que eu vou mostrar aqui, rapidinho aqui, né. A principal mudança foi em relação ao protocolo de comunicação, né. E isso fica transparente para o usuário. Mas agora ele mudou para TLS, né. O que exige o Windows 7, né. Ou superior, aí, né. Com o .NET Framework, né, instalado ali na versão mínima 4.6.2. Então, é isso que mudou. E no Fundo de Combate à Pobreza, que já existia, né, os campos. Agora, eles estão com totais separados. Eu vou mostrar aqui nos itens, aqui, ó. Deixa eu só chegar aqui, né, se estão bem para o final, aqui. Vamos ver aqui, aqui, ó. Então, eu tenho aqui a base de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza. A alíquota. O valor. A... O valor... O base de cálculo para... Quando for substituição tributária. Né, alíquota e valor também. E quando for substituição tributária com retenção. Né, também. Aqui. Então, a... A base, o valor... O alíquota e o valor. E também a alíquota suportada... Pelo... Consumidor final. E aqui embaixo, tem os totais, ó. Com o normal. O ST e o ST-Ret, né. Então, é... Isso tudo já é preenchido, né. Automático, ali, quando... O... 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 Já é preenchido de automático, de acordo com as configurações. Lá no produto. Só vou mostrar aqui. O... Na parte de produtos. Tem um campo ali. E... Que... Que deve ser marcado, né. Quando... Aquele produto ali... Está contido ali na relação dos produtos que tem... Essa questão do Fundo de Combate à Pobreza. Deixa eu abrir aqui o cadastro. Aqui. Aqui. Esse campo aqui, ó. Gera e se mexe fundo de combate à pobreza. Então, ele tem que estar marcado para o sistema gerar. Ok? Agora, eu vou fazer uma nota a partir da ordem de serviço, né. Também semelhante, né. Só para mostrar a funcionalidade que está nas duas notas ali, né. Nas duas telas de vendas, né. No caso. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Então, também tem aqui um... Só vou tirar aqui. Foi feita uma nota de teste aqui também, né. Vou salvar. E vou gerar NFE aqui, ó. Mesma... Mesma nota aqui, ok. Ó. 3575. Vamos entrar nela aqui. Vamos gerar o XML. Vamos enviar. E buscar o resultado. Aí. Está autorizado. Para o usuário, né. Não vai mudar nada, assim. Mas é uma mudança grande aí. Que teve nessa parte de comunicação. Mas para o usuário não muda. Então... Mas já sai daí a versão 4.0. Que passa a ser o valor... Desculpa. A ser o modelo, né. Em julho, né. Quando encerra ali o prazo de validade da... Da versão 3.10. Certo, gente? Obrigado. Era isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.